E aí pessoal do YouTube, tudo jóia? Pessoal, vou fazer agora mais dois unboxing, porém antes eu peço que você, por favor, se inscreva no meu canal, ative o sininho e se você gostar desse vídeo, dá aqui like, beleza? Eu vou fazer um unboxing de dois produtos, depois eu explico o que aconteceu, certo pessoal? Esse aqui é o pequeno, a caixinha pequena. Aqui não tem mais nada. Esse aqui pessoal, é o processador Ryzen 5700G, certo? Ó, podem ver que tá lacradinho. Agora deixa eu ver essa caixa maior. Já eu conto pra vocês pessoal, o que aconteceu. Tá, 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 tá. E aqui pessoal, eu tenho a placa de vídeo, ou a placa mãe, Steel Legend, certo? Ó, pessoal, tudo novinho, certinho. Ó, tudo novinho, lacrado. Pra fuzinho do SSD, dois cabos SATA. E aqui, a placa mãe. Pessoal, aconteceu o seguinte, depois de um ano, de, um ano não, onze meses, que eu montei o PC Gamer, né? Eu montei o PC Gamer com essa placa e esse processador. Inclusive no canal, tem unboxing e review já dos dois. Aí onze meses, quase beirando os doze meses, meu PC Gamer, ele parou de funcionar. Na verdade, ele ficava numa tela preta, escrito ASRock, que era da placa mãe. E não fazia mais nada. Sabe, não, não, não iniciava o Windows. Não dava pra entrar no, na BIOS. Não fazia nada. Aí eu atualizei a BIOS, não funcionou. Eu limpei as memórias, RAM. Troquei a memória RAM, não funcionou. Sempre na tela preta. Aí eu troquei a fonte, pus uma outra fonte, talvez podia ser isso, né? Algum problema na fonte, também não. Testei sem a placa de vídeo, com a placa de vídeo. Pus uma outra placa de vídeo, também não funcionou. Então, ou seja, eu fiz todos os testes possíveis, né? Que pode, pra ver se era algum outro, alguma outra peça, né? Que tinha dado problema. Aí eu cheguei à conclusão, que o problema só podia ser na placa mãe ou no processador. Aí eu acionei a garantia da Kabum, da loja Kabum. Prontamente eles me responderam, mandaram já, eu enviar o produto pra eles. Mandei os dois produtos pra eles, né? A placa mãe e o processador, via CDX Reverso. Três dias depois, eu recebi a placa mãe nova e o processador novo, certo? Então, nesse ponto, realmente, a Kabum é uma excelente loja. Pelo menos pra mim, pessoal, é uma excelente loja. Tudo que eu precisei deles, nesses dez anos que eu compro com eles, né? Que eu precisei de suporte, eles sempre me deram, sempre trocaram, sempre foi, realmente, nota 10. Então, a Kabum tem uma pré-venda muito boa, a venda deles é boa e o pós-venda é excelente. Certo? Eles atendem você muito bem no telefone, no e-mail, pelo menos comigo. Nesses dez anos que eu estou querendo a Kabum, realmente, sempre fui tratado muito bem por eles, né? Sempre tive um bom suporte. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Aí me trocaram o processador, me trocaram a placa mãe, né? Agora eu vou esperar aí a Black Friday, final do mês, que eu quero ver se eu compro um gabinete maior. Porque meu gabinete é pequeno e eu quero comprar um gabinete um pouco maior pra ter... Pra eu me botar, instalar talvez mais cooler, ou instalar um water cooler, né? Então, aí eu vou esperar, não vou montar agora, esse PC Game de novo, que eu devia desmontar todo ele pra mandar a placa e o processador pra Kabum. Então, eu vou esperar pra eu me montar de novo. Quando chegar, quando eu conseguir comprar o gabinete novo, aí eu faço um review, monto e mostro pra vocês como é que ficou. Certo, pessoal? Mas aí, ó. Trocou, novinho, tudo certinho. Tanto o processador, quanto a placa de vídeo, ou a placa mãe. Isso, pessoal, não desmerece esse produto, nem esse. Dá defeito. Porque as Rockin é uma empresa muito boa. Essa placa é excelente. A Ryzen, o processador, a AMD é muito bom. Excelente, gostei demais desse conjunto, certo? E dá problema, não desmerece o produto. Porque realmente são eletrônicos e pode dar algum problema. Lógico que a gente compra um... A gente monta um computador, a gente compra as peças. A gente sempre espera que dure pelo menos 5, 10 anos, né? Dure bastante. Mas pode ser que dure alguns meses, como foi esse caso. 11 meses deu problema. Mas aí me trocaram e tá tudo certo. Beleza, pessoal? Quem quiser ver o review dos dois, tem vídeo no canal. Beleza? Obrigadão, pessoal! E aí Obrigado.